Bom, vamos lá. Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Tô fundindo parede com os esqueletos. Parede com os esqueletos, né? B4, B4. B4. Bombs no chão aqui. B4. 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 Em!! B4. B4. C... B4. B1. O que daqui já? O cara tá cravado no meu do que sabe Opa, atinhou Pois não, hein Você daqui não bem sucedida a vitória é nossa bomba de fumaça tem que colocar certinho ser profissional não profissional vem de profissão a profissão é gogoboy e oi caralho cara que é meu tá na oi cuidado com flash E aí oi 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 Ah, ele não tá tentando matar com a faca, ele não fez isso não. É verdade. Não, 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 não. Não, 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 não. Salve meus queridos, tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Vamos acabar com ele. Oi. Tá aqui, eu vou botar no Twitch também. Eu no Twitch também. Twitch tem menos. Entendeu? Cadê, cadê o Mano Brinqueza? Tô anulando ele. Cadê o Eminente para o Eminente agora? Ah, mas a Twitch tá bugada pra mim, mano. Meu fuu tá travando. E aí, cadê o Mano Brinqueza? Missão bem sucedida. E berrando, salve, salve. Ah, o brinquedo Animo. Caralho, o brinquedo tá puto, viado. Que eu quebrei ele. Mas cara tá, você vai de... Joga de M4? Não tem M4 não. Gravou aqui, ó. O que é isso? Aí é foda, mano. Aí é foda, meu time é muito ruim. Dá pra ir, dá pra ir. Aí é foda, meu time é muito ruim. Bomba de fumaça. Isso, isso, isso. Por que você não fala de feint? Ai, não, não. É feint, eu falo feint. Tá melhor, mano. Ah, tá ótimo. Não. Não dá, foda. Granada. Não dá, foda. Não dá, foda. Não dá, não, por favor. Obrigado. Bomba. Ah! Ah, mas eu não. Quem quer é minha prima? Pô, vai convidar, mano. Eu tô no meio da partida. A maioria da bomba que eu tô aqui, mano. Bala de fumaça. Eu tô no meio da tela aí, cara. Põe a bola da bomba. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. Já acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano, cara. Esquece, estourado. Vai virar uma flash. E aí? Parra, ele tá com chamada... Hum, onde eu vou tem smoker? Eu morro no smoke, eu morro de lado, eu morro porque meu time ta me bando Ficou com o caralho todo mundo Varanda cara, varanda Ficou com barro Ficou com barro Olha a fumaça Olha a fumaça A senhora não foi doar, pô, foi muito errado A senhora não foi doar, pô, foi muito errado Peguei Missão bem sucedida Bomba de fumaça É incrível como os caras não tiram a vida A senhora não foi doar, pô, foi muito errado Enemies spotted Fire atrapalha A senhora não foi doar Ok A bomba foi ativada Flash Bomba na área Bomba na área A bomba foi desativada A bomba foi desativada Passa Bomba 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 O karatão do básico Tem como a superfumaça Olha a fumaça Fire atrapalha Forte Fire atrapalha Flach 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 Caralho, o cara matou o fundo e voltou base, é sério, mano? É muito sério, mano. Fale a fumaça! 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 Bomba de fumaça! Fumaça! Queda! É, Nino! Boa noite, até amanhã! Fumaça! 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 Bomba na área B! A bomba foi desativada! Roxy, Roxy! A melhor boneca é Roxy! Catapimbas! Salve, Manil! Salve, Manil! Onde eu comprei o Jody? Salve, meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição! Carampolas! Podem copiar, mas o original só existe um! Iupi!